Uma homenagem a Maurício Duboco e Carlos Gola pela bela canção. Quando você foi embora eu chorei, como um menino sabe chorar, quando eu te amei pela segunda vez, já era um homem feito, e nos meus braços você foi mulher, com todos os defeitos, e eu te amei como um adulto sabe amar, com toda a realidade. Quando você foi embora eu chorei, como um homem não deve chorar, quando a solidão, revivendo as lembranças, me fez sentir um resto de esperança. E meus braços quase que chamei você, mas olhei pra mim mesmo, parei os meus passos, de tanta saudade percebi que um homem também sabe chorar. E eu te amei como um menino sabe amar, e me perdi em sonhos. Quando você foi embora eu chorei, como um homem não deve chorar, quando a solidão, revivendo as lembranças, me fez sentir um resto de esperança. Você passou pela rua, o passado voltou, a lembrar meus abraços, e mais uma vez eu te amei, e lembrei de você linda e nua nos meus braços, quase que te segurei. Mas olhei pra mim mesmo, parei os meus passos, de tanta saudade percebi que um homem também sabe chorar.